Quando eu passo de pintão, eu sou o mais cobiçado As piranha deixa portão, ser bandido não é pecado Trajadão de lacoste, olha a postura do soldado Então joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soldado É, é de paredeu Joga a xereca pro seu soldado Vai, baby, vai, baby, vai, vai Gustavo Cardoso, CD's Felipe, atualizações naquele pique Joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca Joga baixinho que eu vou mandar naquele pique, ó Pantera Paredão, Neto Paredão Amantes do Som Guil Paredão, Luan Paredão Gol do Lopes Alô, Thiago Paredão Bruno Paredão Leite Paredão Ai, Calica Derrete Paredão Golpe Paredão JR Paredão Quando eu passo de pentão Eu sou o mais cobiçado As piranha deixe a portão Ser bandido não é pecado Trajado de lacoche Olha a postura do soldado Então joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soldado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu Agora joga a xerequinha, xerequinha Joga a xerequinha pro maloca, xerequinha pro maloca Joga, joga a xerequinha pro maloca Joga, joga a xerequinha Joga, bebê, joga, 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 joga Passo de pentão, eu sou o mais confiçado As piranha desde a volta, não ser bandido, não é pecado Grajadão de lacorte, olha a postura do soldado Então joga a xereca, alocusta serrote Joga, caralho, então joga a xereca pro seu Batatão CD, foi Joga a xereca pro seu soltado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soltado Agora joga a xerequinha pro Zé, vai Joga a xerequinha pro maloca, xerequinha pro maloca Joga, joga a xerequinha pro maloca Assim com traduções, o Zé não para bebendo aquele pique Então joga a xereca pro seu soltado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu soltado Joga, caralho Joga a xerequinha, joga a xerequinha Joga, 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 joga a xerequinha Joga a xerequinha, joga, joga a xerequinha Joga xereca pro seu solta Que é isso, bebê? Que é isso, bebê? Joga xereca Aí, bebê Caralho Hoje eu quero ver Só as piranhas sentando Hoje eu quero ver Só as piranhas sentando Não pode fazer barulho Senão sua mãe desperta Não pode fazer barulho Se não sua mãe desperta Fode, quieta, fode Fode, fode, 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 fode Fala pra mim, mulher Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode Fala pra mim, mulher Fode, fode Fode, fode Fode, fode 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 Desce na viola Desce na viola Hoje eu quero ver Só as piranhas sentando Hoje eu quero ver Só as piranhas sentando Não pode fazer barulho Senão sua mãe desperta Não pode fazer barulho Se não sua mãe desperta Fode, fode Fode, fode Fode, fode 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 Na boca e na mesa Vai, vai, vai Então Toma da Steca Toma da Steca Toma da Steca Toma da Steca Ai, calica, cara, que isso, gente? Joga baixo aí, mano, joga baixo aí Se ligue no meu papo É verdade, não importa Dá um grito no paredão Só que tá usando droga Tá ligado como é, né, bebê? Toma, vai, toma, vem comigo assim Toma, tá xereco Vai xereco O clima tá propício, bebê, tá propício Toma, tá xereco Toma, tá xereco Agora vem, bebê, agora vem jogando, vem jogando, vem Vem jogando, vem Então vem jogando a tcheca Jogando a tcheca Vem jogando a tcheca Saca esse medo, vem Vem jogando a tcheca Vem jogando a tcheca Vem jogando, vem jogando Vem jogando a tcheca 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 Tá ligado como é, né? Eu fiz esse bloco só pra putaria rolar mesmo no paredão, velho Eu fiz esse bloco mesmo só pra, a parada rolar mesmo naquele pique Ela me chama de filha da puta porque eu tô comendo as putas Ela me chama de filha da puta porque eu tô comendo as putas Ela me chama de filha da puta porque eu tô comendo as putas Toma vagabunda, a checa só pra louca Toma vagabunda, a checa só pra louca Toma vagabunda, na jeca só maluca Chora aí, chora aí Ai, ai, ai Que isso? Que isso? Opa, 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 o Com capeta dentro da calcinha Que é isso, bebê, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é aquele pique, hein Leite e paredão, olha pro dono do paredão E fala que quer transar Quero transar gostoso, amor Isso, isso, olha pra ele aí Fala que quer transar, fala pra mim delícia Fala, vai, vai Quero transar Fala Quero transar Fala Quero transar Que é isso, que é isso, queria Que é isso, que é aquele pique, hein Como leite paredão Quero transar Quer эк 2001 Quero transar Com Bruno paredão Quero transar Com Kiko paredão Quero transar Com sagnia, paredão Quero transar Com equipe vem só Quero transar Pour три que caixou Vou te ver por aí Quero transar Quero transar Quero transar Tá ligado que o pique é o mesmo, né? Olha pro todo no paredão E fala que quer transar Olha pra coruja gravações E fala que quer transar Quero foder gostoso, amor Eu sei que cê quer, bebê Né? Então fala pra eles aí, fala pra eles aí, vai Quero transar Isso, desse pique, fala Quero transar RL, paredão, pão Quero transar Quero transar Quero transar Quero transar Fala que tu quer, bebê Quero transar Fala, vai Quero transar Ai Quero transar Que isso Quero transar Vai, Caminho, que frai Vem da vida, vai Vai Que isso, bebê Quero transar Joga bastante aí, por favor, joga aí Muita gravação Olha pro paredão E fala que quer transar J.M. paredão E fala, fala pra ele, vai Quero foder gostoso, mina Já te falei, né? Que isso, amor Então fala pro fundo Vai, vai, vai Quero transar Quero transar Quero transar Quero transar Quero transar Quero transar Joga mais gente Joga mais gente Olha pro paredão E fala que quer transar Quero transar Gostoso, amor Isso Empina essa bunda, vai Ai Caminha Ei Que aí Por que você tá assim? Quer foder? Quer? É você mesmo, vida Ixi, olha Eu quero te dar gostoso hoje Alô, J.M. Paredão, paredão, puta Vem atualizações Ei Amor com o CD Ei Clayton, cedeis Fala, vai, vai, vai Quero transar 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 Pode, pois tanto vai Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Joga mais gente NL, premiações Sabe como é, né? Fala aí, amor Que foi? Ei, ei, ei É você mesmo, viu Gostoso Ei Chama ele, cara Chama esse puto Chama esse puto, vai Aí Olha pro dono do paredão E fala que quer transar Olha aí Eu quero puto E gostoso, amor Olha pro dono Olha pro dono do paredão Olha pro dono E fala pra ele Fala pra ele Como é que você quer Quero transar 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 Pode, pois tanto vai Pode, pode Putaria, putaria Putaria, putaria Pode, pode, pode E livre atualizações Pode, pode Galera do dedo Pode, pode Pode, pode E pode Chega de putaria Chega, chega É sexta-feira Tô na bala Vou ligar MGO Chama todas Blogueirinha Que hoje Tu não tá só Vai, pode Trepa Pula Na pica Vai novinha Safadinha Que hoje Tu não tá só Vem pro arenoso Da xereca Pô menor Vem cá Pumanguinho Da xereca Pô menor Vai, trepa Pô menor Vai, senta Pô menor Vai, pode Pô menor Vai, senta Pô menor Vai, trepa Pô menor Vai, pode Pô menor Pode, trepa Trepa Fala pra mim Mirelli Vai Eu treco Pô menor Eu sento Pô menor Eu treco Pô maior Pode, me mete De pico Na pica Eu sento Pô menor Eu treco Pô menor Eu sento Pô menor Vai, PT Vai, PT Vai, vai Senta Vai, sinta Vai, sinta Vai, sinta Pô menor Vai, sinta Pô menor Sinta, sinta Sinta, sinta Que hoje Tô Vem pro arenoso Vai, tem papo melhor, vai, pode combinar Viola, porra, viola, viola Por luz da gravação Movimento em cima da picadura Italo C10 Felipe Atualizações Jaquil C10 Selva Paredão Jodisson Divulgações P.Gabriel C10 Derrete Paredão Jaquil C10 F7 Paredão Então faz o movimento em cima da picadura Então faz o movimento em cima da picadura Então faz o movimento em cima da picadura Vai novinha safadinha, muito dona de ló Muito dona de ló Muito dona de ló Viola, porra, viola, porra, viola Muito dona de ló Derrete Paredão Selva Paredão Marquinhos Paredão H.S. Acessórios Então faz o movimento em cima da picadura Vai, mulher, vai, mulher Faz o movimento em cima da picadura Então faz o movimento em cima da picadura Vai novinha safadinha, muito dona de ló Ó, 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 ó R que gosta Vem ali, cara Meu amigo, nem te conto o que aconteceu com ela Eu nem te conto o que aconteceu com ela Tava de catinga, ela pulou, foi a janela Tava de catinga, ela pulou, foi a janela Sofá da xereca, espivete da favela 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 Viola, viola, viola Divete da favela Meu amigo, nem te conto o que aconteceu com ela Eu nem te conto o que aconteceu com ela Tava de catinga, ela pulou, foi a janela Tava de catinga, ela pulou, foi a janela Sofá da xereca, espivete da favela Sofá da xereca, espivete da favela Sofá da xereca, espivete da favela Comprei um carro novo que ele apresenta pra você Comprei um carro novo que ele apresenta pra você O carro pula quando você pula e tu pula de mim E eu quero ver O carro pula quando você pula e tu pula de mim E eu quero ver Pula que pula, pula que pula, pula que pula Pula que pula, pula que pula, pula que pula Sofá da xereca, espivete da favela Pula que pula, pula que pula, pula que pula Desça na viola, desça na viola, desça na viola Cezinha paredão No mangueão Na BL No Curuzú Bade o paredão Bonifácio gosta Senta pra bandido Fica pra bandido Nessa estrega anda, você tá na ponta do beco Senta pra bandido Fica pra bandido Nessa estrega anda, você tá na ponta do beco Vai, na ponta do beco Vai, rebola na ponta do beco Vai, rebola na ponta do beco Na ponta do beco Na ponta do beco Na ponta do beco Vai, é bola de quatro, vida de quatro, de quatro Vai, vai, vai É Bola na planta, na planta, na planta, na ponta do pico É bola na planta, no pico Viola, 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 viola Bem bonito e fácil, pro palapertão Mostra a bucetinha, que o pai tá olhando Mostra a bucetinha, que o pai tá olhando Vai, desce, travando, desce, travando Vai, desce, travando, desce, travando Vai, desce, travando, desce, travando Imperador gosta, desce, pô Vai, 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 desce, travando Desce, travando, vai, desce, travando Desce, travando, vai, desce, travando Desce, travando, vai, desce Já não é bonita e tá de ranço na favela Já não é bonita e tá de ranço na favela Quando me vê vira o olho, tá possuída a cadela Quando me vê vira o olho, tá possuída a cadela É sacudo e pôr na cara Sou de pau na tchekadela Sou de pau na tchekadela Que é isso, bebê, que putaria é essa? Agora empira, agora empira pro mundo, empira, vai, vai E pau, e pau, e pau, na checa dela Joga baixo aí, joga baixo aí, joga baixo aí Tá ligado como é, naquele pique, né? Tá ligado que o Zé não para, naquele pique, bebê Então, late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando, bebê Late, late, late que eu tô passando Late, 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 pega a visão que eu vou mandar pra elas assim, ó Já não é bonito e tá de ranço na favela Já não é bonito e tá de ranço na favela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela É saco de pão na cara, sou com pau na checa dela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Sou com pau na checa dela, toma, toma, toma É isso, bebê, é pra paredão, é pra paredão naquele pique, hein? Sou com pau na checa dela, sou com pau na checa dela Olha o sumi, olha o sumi que vem com o zé O zé não para, bebê, aí Já não é bonito e tá de ranço na favela Já não é bonito e tá de ranço na favela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela É saco de pão na cara, sou com pau na checa dela Sou com pau na checa dela Sou com pau na checa dela Sou com pau na checa dela, que é isso, bebê? Que putzaria é essa no paredão, bebê? Pau na checa dela Pau na checa dela Sou com pau na checa dela Vai, 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 vai Coruja, gravações Paca, super gravações Ai, Galequinha, que é isso, bebê? É pau, é pau, é pau na checa dela É pau, é pau, é pau na checa dela Que é isso, que é isso, bebê, que é isso? É pra paredão, cê sabe como é, né? O clima sempre esquenta com zé, bebê O zé não para Sabe como o zé é, né? Naquele pique, bebê Alô, Ítalo, cês Alô, cientista do grave Neném, cês Naquele pique Ponto, Gabrielzinho, cês Já não é bonito e tá de ranço na favela Já não é bonito e tá de ranço na favela Quando me vê vir o olho Tá possuída a cadela Sou com pau na checa dela Sou com pau na checa dela Quando me ver vir o olho Tá possuída a cadela É pau, é pau, é pau Na checa dela É pau, é pau, é pau Na checa dela É pau, é pau, é pau Na checa dela É pau, é pau Vai, 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 vai Pau, é pau, é pau Na checa dela É pau, é pau, é pau Na checa dela É pau, é pau, é pau Na checa dela É pau, é pau Que é isso, bebê? Que é isso, bebê? É pau, é pau, é pau Na checa dela Pau, 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 pau Pau, pau, pau É pau, é pau, é pau Na checa dela É pau F7, faredão, sabe como é a putaria mais pra frente, né? Vitor, cedei! Quando me ferir o olho, tá possuída a cadela Sou com o pau na tchecadela Sou com o pau na tchecadela Quando me ferir o olho, tá possuída a cadela É agora, Vitor, é agora, Vitor, vai, 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 vai Sou com o pau na tchecadela Sou com o pau na tchecadela Que é isso? Que é isso? Bucetinha na copia, vai, vai, vai Sou com o pau na tchecadela Sou com o pau na tchecadela Já fui, véi Aí, sem palidão Eu sou chipadão e elas gostam disso Só me roubo, só pra fuder comigo Moreno tatuado, fique devolvido Soco, soco na buceta de bicho Só com o pau na tchecadela Só com o pau na tchecadela Só com o pau na tchecadela Não se esconde, vou te comer Não se esconde não mulher Não se esconde, vou te comer Aí eu falo pra elas assim, gostosinho vai meter Vou te comer, te comer, te comer, te comer Vou te comer, te comer, te comer Vou te comer, te comer, te comer, te comer Vou te comer, te comer, te comer Vai mãe, gostosinho vai Vou te comer, te comer, te comer, te comer Gelou de paredão Vou te comer, te comer, te comer Desceu na viola aí, desceu na viola aí Coruja gravação Dentro do carro, me soca boado Puxar meu cabelo com a mão no meu greu Vai, vai Soca essa porra direito Vai, vai Soca essa porra direito 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 Eu soco, soco Fala pra mim, mulher, vai Dentro do carro, me soca boado Puxar meu cabelo com a mão no meu greu Vai, vai, porra direito, vai, vai, sopa porra direito, vai, sopa porra direito, vai, sopa porra direito, vai E ela vem na cavalgada, toda tatuada, puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana, vem na cavalgada, toda tatuada, puta rara, puta mexicana Puta rara Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta rara Vai 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 Então toma, então toma, 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 toma Toma má bebê, toma má bebê Toma bebê, toma bebê Então toma, então toma, então toma Vai, 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 vai Olha o subegado de um sube que vem Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara Vai, 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 vai! Toma, 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 E tu come, tu come, tu come, tu toma Toma bebê, toma, Toma bebe toma Toma delícia, toma Que isso bebe? E tu come, tu toma Boode Board Boode Board Boa Boоб Boa 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 ela tá no paredão ela é blogueira ela tá no paredão ela é inteira ela tá no paredão cabeli ela tá no paredão ela não tira a onda tem que fazer tudo que ela seja tem para o deeply hospital Carroço, a safada, vem cá, sua filha da puta Vem cá, sua filha da puta Quebrou a cama da véia, se tá tudo pula, pula Cama da véia, se tá tudo pula Pula, 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 pula Se tá tudo pula, pula Cama da véia, se tá tudo pula, pula Se tá tudo pula, pula, pula Vai no pula, 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 pula Se tá tudo pula, pula Volta na série, curu de agravação Dona Maria, a Carol subiu Dona Maria, a Carol Deve nada na sereca, ao que mete de fuzil Nada na pepeca, ao que mete de... Será que ela tá de boa, será que ela tá de boa Será que ela tá de... vai, vai, vai Ela joga sereca pro coroa Joga pro coroa Vai e o porra Vai e o porra Joga sereca Ela joga pro pepeca Me jogando vem, vem, me jogando vem Me jogando vem, me jogando vem Ela joga sereca pro coroa Pro coroa Se eu vou paridão, só recalmare Joga sereca Ela joga pro pepeca Volta na série Jogos 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 Cê tá 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 cê不是 Tu já bateu a Xerequinha, se prepara pro combate Xerequinha se prepara pro combate Já bateu a xera? Se prepara pro combate Uma de costa pra outra Uma de costa pra outra Faz o bate-bate Bate-bate-bate-bate-bate Bunda de bate-bate Bunda de bate-bate Bunda de bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate É a nova do paredão, que a novinha fica esperta Quando chega o refrão, ela vem jogando a tcheca Nova do paredão, que a novinha fica esperta Chega o refrão, ela vem jogando a tcheca Agora senta, agora senta, vai, 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 vai Senta com o piru, com o piru lá dentro Senta com o piru, com o piru lá dentro Senta com o piru, com o piru lá dentro Senta com o piru, com o piru lá dentro Olha o subbing, olha o subbing, que fico Z aí, ó A nova do paredão, que a novinha fica esperta Quando chega o refrão, ela vem jogando a tcheca E a lomba do paredão, que a manfinha fique esperta Chega o refrão, ela vem jogando a tcheca Vem, 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 vem jogando a tcheca Agora senta, agora senta, vai, vai, vai O senta com o peru O peru lá dentro, senta com o peru Com o peru lá dentro, senta com o peru Com o peru lá dentro, senta com o peru Coruja, gravações Senta com o peru Com o peru lá dentro Marca é fuma, é gravações, aquele pique O senta com o peru Com o peru lá dentro Joga baixinho, joga baixinho naquele pique, sabe como é, né? Coruja, gravação Alô ponto, Gabrielzinho, C3 Alô, Custa Cerrote Alô, Centista do Grave, tá ligado como é, né? Naquele piquezinho mais pra frente, hein? Naquele pique, hein? Aí É a nova do paredão Que a novinha fica esperta Chega o refrão Ela vem jogando a tcheca Nova do paredão Que a novinha fica esperta Chega o refrão Ela vem jogando a tcheca Agora senta, agora senta Vai, baby, vai, vai, vai Você tá com o peru Com o peru lá dentro Senta com o peru Você tá com o peru Com o peru lá dentro Senta com o peru Com o peru lá dentro Senta com o peru Com o peru lá dentro Senta com o peru Com o peru lá dentro Senta com o peru Piru lá dentro Senta com o peru Não, não, não. 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 Tomada checa É verdade, não importa Dá um grito no paredão Só que tá usando droga Tá ligado como é, né, bebê? Toma, vai Toma, vem comigo, Castelo Toma, tá xereca Tá xereca O clima tá propício, bebê, tá propício Toma, tá xereca Toma, tá xereca Agora vem, bebê, agora vem jogando Vem jogando, vem Vem jogando, vem Então, vem jogando a checa Vem jogando a checa Saca esse medo Vem jogando a checa Vem jogando a checa Vem jogando, vem jogando Vem jogando a checa Vem jogando a checa Vem jogando a checa Tá ligado como é, né? Eu fiz esse bloco só pra putaria rolar mesmo no paredão Eu fiz esse bloco mesmo só pra A parede rolar mesmo naquele pique Ela me chama de filha da puta porque eu tô comendo as putas Ela me chama de filha da puta porque eu tô comendo as putas De filha da puta porque eu tô comendo as putas Ela me chama de filha da puta porque eu tô comendo as putas Toma vagabunda, a checa só maluca Toma na checa maluca Toma na checa, toma na checa Toma na checa, toma na checa Chora aí, velho, chora aí Chora aí, chora aí, chora aí Ai, 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 que isso? Que isso? Opa, que isso aí você? Que isso aí? Ai, ai, ai Ela sai da encobadeira Olha só que essa novinha Ela vem do Uruguai Só que essa novinha O café tá dentro da calcinha O café tá dentro da calcinha Tá com o café tá dentro da calcinha 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 Tá com o café tá dentro da calcinha Com o café tá dentro da calcinha O café tá... Que isso, bebê? Que isso? Pera aí, joga a baixa aí Que isso, menino? Aquele pique, hein? Leite e paredão Olha pro dono do paredão E fala que quer transar Quero transar gostoso, amor Isso, isso, olha pra ele aí Fala que quer transar Fala pra mim, delícia, fala, vai Quero transar Fala Quero transar Fala Quero transar Quero transar É isso, né? Quero transar Sou bem de paredão Quero transar Sou derrete paredão Quero transar Com o Bruno paredão Quero transar Com o Kiko paredão Quero transar Com o Soneca paredão Quero transar Com a equipe Amersô Quero transar Com o Kiko de Assô Pode me aparecer Quero trançar, quero trançar, quero trançar Tá ligado que o pique é um beijo, né? Olha pro todo no paredão e fala que quer trançar Olha pra coruja gravações e fala que quer trançar Quero foder gostoso, amor Eu sei que cê quer, bebê, né? Então fala pra eles aí, fala pra eles aí, vai Quero trançar, quero trançar Fala pra eles, fala Quero trançar, quero trançar Quero trançar, quero trançar Fala que tu quer, bebê, quero trançar Fala, vai Quero trançar, quero trançar Que isso? Quero trançar Vai, Caminho, que tá Que tua vida vai Que isso, bebê, quero trançar Joga bastante aí, por favor, joga aí Olha pro todo paredão e fala que quer trançar JM paredão e fala, fala pra ele, vai Quero foder gostoso, mina, já te falei, né? Que isso? Então fala pro fundo, vai, vai, vai Quero trançar Quero trançar, quero trançar Quero trançar Quero trançar Ai, galera, pera onde? Quero trançar Fala que o trem Que isso, bebê, fala Fode, vai, e fode Fode, vai, e fode Machuca essa porra Que fode, que fode, que fode, que fode, que fode Joga pra gente, joga pra gente Olha pro meu meu paredão E fala que quer transar Quero transar gostoso, amor Isso, empina sua bunda, vai Ai, amiga Que aí, porque você tá assim? Quer fuder, quer? É você mesmo, meu vida Ixi, olha Eu quero te dar gostoso hoje Alô, Joe Aredão, puta, me atualizações Alô, com C3 Clayton C3 Fala, vai, vai, vai Quero transar 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 Pode, pois tudo vai Pode, pode, pode Pode, pode Quinto Aredão, equipe Catação Fode, pode Fode 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 Joga pra gente RL Premiações Sabe como é, né? Fala aí, amor Que foi? Ei, ei, ei É você mesmo, meu gostoso Chama ele, cara Chama esse fruto Chama esse fruto, vai Aí Olha pro dono do paredão E fala que quer transar Olha aí Eu quero poder gostoso, amor Olha pro dono Olha pro dono do paredão Olha pro dono E fala pra ele Fala pra ele como é que você quer Quero transar 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 Pode, pois tudo vai Pode, pode, pode Putaria, putaria, putaria Pode, pode, pode Felipe, a sua linda foi Pode, pode, pode Galera do texto Pode, pode, pode Já foi, vem Chega de putaria Chega, chega Fala Cotrey, fala Agora você repara que eu não falei em fazer amor Eu não falei em transar Eu não falei em fazer nheco-nheco Eu falei em fuder Mas eu não quero de cada vez Eu quero todos ao mesmo tempo Cê tá maluca Você diz que tá doendo Que não tá lubrificada Já sei que eu vou fazer Pra você ficar molhada Relaxa, fique calma Abre as perninhas Agora feche os olhos Vou tirar sua calcinha Sentiu o movimento Da língua entrando Sentiu Sente o movimento, tá a língua entrando Sente o movimento, tá a língua entrando Vê no swing, vê no swing, vê no swing Eu sou canário, trago fó, safado e cachorro louco Rapazete, sapa quente, banhote e gostoso Só ele pode extrair, só ele pode coxer E eu fico aqui em casa, sem me divertir Ele pode comer, eu também vou dar 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 Eu também vou dar, eu também vou dar Eu também vou dar, agora também vou dar Eu também vou dar, também vou dar Eu também vou dar, agora Tudo elas me chamam de amor, de melhor ou bem do mundo De gostoso e de perfeito, com todo respeito Se ele pode ir com duas, eu tô compa de três Imagine sua mulher, com todos de bem Eu sinto traindo ele, eu sinto traindo ele Eu sinto traindo ele, eu sinto gostosinho E eu boto traindo ela, eu boto traindo ela Eu sinto traindo ele, eu sinto traindo ele Eu sinto traindo ele, eu sinto traindo ele Fala com três! Eu boto traindo, eu boto, 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 boto Bota com carinho Isso Mirelli, que é isso? Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós pode Tem tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega logo no guarita E pergunta quem é o coroa O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar chega pro coroa? O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar pro coroa? Gabiola LL 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 E aí Sexo 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 Sex, 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 sex Olha só como ela é perigosa, ela não brota aqui à toa, ela chega logo no guarida e pergunta quem é o coroa. O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar checa pro coroa. O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar checa pro coroa. O que ela quer dar pro coroa? Ela quer dar checa pro coroa. O que ela quer dar pro coroa? Não para não, pita, eu vai curar. Sexto, sexto. Sexto, 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 sexto. É o trem, é o trem, é o bondido mais vagabundo que tem É o trem, é o trem, é o bondido mais vagabundo que tem Para o trem, aquele bique destemido sem medo Pa pepeca fica louco, passei capta o fim da louca Desce, desce pepeca louca, desce, desce pepequinha Desce, pepeca louca, desce, pepeca louca, desce, pepeca louca Está lá no chão, isso, de quatro, vai, 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 desce ch anti ch chyba to ch quer na dan dan mal cara cara Desce Pepequinha 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 Pepegão Naquele pique Só coro bravo, tá ligado, né? Aí, oi Paredão é o seu vício E o de suas amigas Paredão é o seu vício E o de suas amigas Senta com as bandidas 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 Olha o que ela faz pra conquistar Os malocas Os malocas Goste 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 g Encoste, 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 encoste A história piora eu gostei dessa parada, essa é a viola velha As lovinhas do arinoso, tá foda As lovinhas de Pernambuente, tá foda Se não tiver uísque, ela não lhe pega chota Se não tiver balinha, ela não lhe pega chota Joga, joga pro seu bandido Joga pro seu bandido Joga pro seu bandido Ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta Paredão é pro seu vício e o de suas amigas É agora, amigo, vai, agora senta, bebecita, vai, vai, vai Senta com as bandidas, senta, senta com as bandidas Senta com as bandidas, senta com as bandidas Senta com as bandidas, senta com as bandidas Senta com as bandidas, senta com... Ai, que é isso, velho, pare, não vai ferver com isso aqui, velho Senta com as bandidas, senta, 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 senta Senta, 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 senta 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 As lovinhas de Simons Filho, tá foda As lovinhas da 11 de agosto, tá foda As lovinhas de São Caetano, tá foda As lovinhas do Calabendão, tá foda Se não tiver uísque, ela não libera a jota Se não tiver malinha, ela não libera a jota Se não tiver loló, ela não libera a jota Ele gosta, ele gosta, ele gosta Ele gosta a jota, você vai pro maluco Ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta Se liga aí, se liga aí, se liga aí, ó Calma, com esse shot lá dentro O beat do Tik Tok E faz um movimento Calma a blogueira Com esse na segunda do blogueiro O beat do Tik Tok Cê faz um movimento Vai, 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 vai Balança a puta com esse shot lá dentro Balança a puta com esse shot lá dentro Quando eu mandar, você deixa, vai finar o rabetão, e vai fazer em Alicinho, quando eu mandar, você deixa, vai finar o rabetão, e vai fazer de bandezas, vai, vai, esse, deixe, 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 deix Quando o trem mandar, você deixa, na segunda do blogueiro, enfim, hein Murilo, quando eu mandar, você deixa, vai pinar o rabetão, e vai fazer de vão, vai, vai, deixa, 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 deixa. Deixa, 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 deixa Pergunta o Gabriel CD E me taco, taco, taco Vem me dar um vácu, vácu Me leva pro teu barraco Me faz de bolote se não faz Pode deixar, baby, vai! Eu te taco, taco, taco Me taco, taco, taco Te boto em cima da mesa E empurro em seu buraco Eu te taco, taco, saco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa E empurro em seu buraco Ai, as cinco produções Fala pra mim, o que é que você quer falar, baby? Fala pra mim, fala agora, vai! E tem fotinha de peça Sério? Cheito marrendo, cabelo na régua Bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, mimaceta Que é isso, beca? Vai, mimaceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mimaceta Vai, mimaceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mimaceta Vai, mimaceta Eu sento cachereca Na ponta da perna Sento, sento cachereca Naquele pique Há cinco produções Tá ligado? Só tem bicho, né? Diz aí, amor, vai! Oito na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca Agora prepara, velho Fica de quadro, vai, vai! Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Me boto em cima da mesa E empurro em seu buraco Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Me boto em cima da mesa Canta pra mim, vai! Oito na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Oito na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa E empurro em seu buraco Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Me boto em cima da mesa Ele tem fotinha de peça, jeito marrento, cabelo na régua, bigode fio, do jeitinho que eu quero, vai vai me maceta, vai me maceta, vem sarrando em mim a pistola na minha tcheca, vai vai me maceta, vai me maceta, vem sarrando em mim a pistola na minha tcheca, vai vai me maceta, vai me maceta, eu sento ca xereca, na ponta da peça, sento ca xereca, na ponta da peça, eu sento ca xereca, na ponta da peça, sento ca xereca, ai caralho. Fala com o trem, fala. Se liga aí ó, lá festinha, na favela vai rolar festa, na favelinha, lá festinha, na favela ela vai rolar festa, na favelinha, ó, ela não vem tá ver, nós costurados já vem se botando os meninos de pai, só machucando os meninos de pai, só machucando os meninos de pai, só machucando os meninos da torre, porra vai. só machucando os os veninos de pai, só machucando os veninos de pai, só machucando os meninos de padre. desça na viola, desça na viola. Curu de agravação A festa, pô O miolo da favela Noriduso HC Paredão Maigol Madeira Índia Premiações Na BL Ó La Fecinha Na favela vai rolar festa Na favela, na La Fecinha Na favela vai rolar festa Na favela, na Fecinha Felipe Atualizações Italo CD É Pistete Paredão Vai rolar festa na favela É lá no Guitavê Nós fosturados já vem se batando Os meninos de pai Só machucando os meninos de pai Só machucando os meninos de pai Só machucando os meninos Os meninos de pai Só machucando os meninos de pai Só machucando os meninos de pai Só machucando, machuca E os meninos de pai Só machucando os meninos Os meninos do véio Os meninos da torre, pô Os meninos de pai Só machucando os meninos de pai Só machucando Desça na viola, desça na viola O Paloso O Calafate E Guiitapuro O Anoridoso E Guiitapuro O Anacr E Guiitapuro Calma a blogueirinha Calma a blogueirinha Calma a blogueirinha Jajajajajajajajajajajajajajajjajajajaja Tchau, tchau.